Olá, meus amigos! Todo empresário sabe que para ter sucesso é preciso aumentar os lucros e reduzir os custos. E nesse contexto, há dois profissionais essenciais para que a empresa possa alcançar o sucesso. Estamos falando do contador e do advogado. Eles são responsáveis por interpretar todas as varianças que surgem durante a jornada empresarial. O contador analisa a saúde financeira, declarações, obrigações tributárias, direciona o rumo que o negócio deve seguir. Já o advogado avalia contratos, planejamento tributário, tratativas com órgãos governamentais e demais processos administrativos. Juntos, escritórios contábeis e jurídicos levam negócios ao sucesso. Confira o nosso conteúdo na íntegra e veja as soluções que a rede pode oferecer.